Como a gente constata, o otimismo do prefeito de Rio Verde tem toda a razão de ser. Mas a expansão da produção exige soluções urgentes para a logística do agronegócio. Sobre isso eu converso agora com Edeon Vaz Ferreira, diretor executivo do movimento ProLogística. Olá Edeon, boa noite. Bem-vindo aqui ao nosso Agroem Foco TV Digital. Boa noite Renata, boa noite a todos. Bom Edeon, a minha primeira questão justamente é sobre o destrave para essa logística funcionar e funcionar de uma maneira mais adequada. A gente tem relatos, por exemplo, em Mato Grosso, situações bastante complicadas que a gente não vê só nessa safra, mas há várias safras em relação às estradas. Como que o movimento ProLogística vem para tentar auxiliar e sanar e ajudar mais a passar esse problema e destravar de fato a logística do Brasil da produção agrícola no seu escoamento? Renata, a missão do movimento ProLogística é a redução do custo do frete para o setor produtivo e a comunidade em geral. Para que nós possamos reduzir o custo dessa logística, é necessário que nós migremos do modal rodoviário para os modais ferroviário e hidroviário. Já é sabido que o modal rodoviário, ele é muito caro para commodities. Ele se há até 500 quilômetros, eu diria que o rodoviário é imbatível, mas para distâncias mais longas ele acaba ficando muito oneroso. Então, nós estamos trabalhando para que tenhamos no estado de Mato Grosso mais ferrovias com acesso a hidrovias ou em hidrovias dentro do próprio estado. Certo, e essa atuação você vê que tem sentido essas respostas interessantes, esse diálogo está acontecendo mais do que o diálogo, as ações, a prática efetiva? O movimento para o logístico, ele tem 11 anos. Em 2009, nós não tínhamos basicamente nada asfaltado na BR-163 e nem existiam as estações de transbordo de carga na margem direita do rio Tapajós. Durante esses 11 anos, depois de muito trabalho, muita articulação, nós conseguimos viabilizar a pavimentação total da BR-163 até Meritituba. Estão faltando 35 quilômetros para que ela chegue até Santarém, além de outras obras na BR-158, na BR-242, a duplicação da BR-163, barra 364 da divisa do Mato Grosso do Sul com o Mato Grosso até Cuiabá, ela já está concluindo a duplicação. Nós estamos agora, no mês de junho, iniciando a terraplanagem da FICO, da Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Temos trabalhado para viabilizar a Ferrogrão e temos trabalhado para viabilizar a Ferro-Norte, a extensão dos trilhos de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde vai se tornar um grande entroncamento ferroviário, porque no futuro a própria Ferrogrão também vai se estender de Sinop até Lucas. Então, nós vamos ter FICO, Ferro-Norte e Ferrogrão chegando em Lucas do Rio Verde. É a solução que nós temos para redução de custos. Se nós não implantarmos ferrovias, ficarmos 100% dependente de rodovias, nós não vamos conseguir. Para você ter uma ideia, essa pavimentação da BR-163 até Miritituba, representou uma redução do custo dos fretes de 2019 para 2020, da ordem de 26%. Nós acreditamos que com a Ferrogrão nós vamos conseguir reduzir mais 40%. Então, nós vamos conseguir ficar competitivos. Nós não vamos conseguir ficar competitivos com os americanos, porque eles têm uma hidrovia, que é a do Rio Mississipi, com valores de fretes entre 10 e 18 dólares para 1.500 quilômetros. Nós não vamos conseguir competir com isso. E a ferrovia deles, do meio oeste americano até os portos Seattle, que dá 3.300 quilômetros, eles cobram 33 dólares por tonelada. Então, com os americanos vai ser difícil. Nós vamos ter que fazer, ser mais produtivo da porteira para dentro, reduzir o nosso custo de logística da porteira para fora, para que a gente possa ser competitivo a nível de mundo. Muito bom, Edeon, você colocou bastante sobre a questão da ferrogrão, mas a gente sabe dessa paralisação, né, devido a uma ação aí do judiciário. Como é que você avalia esse entrave e como é que vem a atuação e essa articulação do movimento pró-logística nesse sentido de continuidade aí das obras? O movimento pró-logística, ele tem como mantenedores a APRO-SOJA e a AMPA, que é a Associação Mato Grosso do Centro de Produtor de Algodão. Quando nós tivemos essa informação e vimos a decisão do ministro Alexandre de Moraes, eu até gravei um vídeo, que acabou viralizando, onde eu falo sobre essa questão da ferrogrão. A ferrogrão, no nosso ponto de vista, ela não tem problemas ambientais como são, como é dito. E nós entendemos que o ministro se equivocou para ser muito educado na concessão dessa liminar ao PSOL. Ele alega que não poderia ter sido feito por medida provisória e teria que ser feito por projeto de lei. Toda medida provisória que tramita no Congresso Nacional, ela é discutida com os deputados. E na Constituição, não fala que tem que ser através de uma lei ordinária. Ele fala lei. Então, o ministro, talvez num preciosismo dele, ele concedeu essa liminar. Nós estamos trabalhando para derrubar essa liminar, estamos conversando no Congresso Nacional, buscando apoio. Nós estamos conversando com juízes, ministros do Supremo Tribunal Federal, nós que eu falo, todo o grupo de articulação. E aí eu estou falando desde o Ministério da Infraestrutura, a ProSoja, nós do movimento, a CNA. Quer dizer, nós temos um grupo grande que está trabalhando para viabilizar a derrubada dessa liminar e para que o processo continue a andar. Nós temos aí paralisados tudo sobre a ferrogrão, quer seja na NTT, no Ministério da Infraestrutura, no Tribunal de Contas da União. E nós que estávamos aguardando que o Tribunal de Contas da União estivesse devolvendo o processo já para o Ministério da Infraestrutura, ao final desse semestre, para que no final do próximo semestre fosse feita a licitação da ferrogrão, de repente parou. Então, nós entendemos que não pode ficar assim. Isso é um desserviço ao Mato Grosso, é um desserviço ao país, porque a ferrogrão, ela é muito importante para a Mato Grosso. Não que a FICO e a Ferronorte não sejam importantes, elas são também. Mas a ferrogrão, ela vai ser a grande balizadora dos fretes no Mato Grosso e terá grande influência no Brasil. Porque nós sabemos que hoje a maioria das ferrovias, elas são monopólios naturais. Você tem a ferrovia, você tem a concessionária que explora essa ferrovia e o comparativo que ela tem para a cobrança do frete é o caminhão. Quando nós temos a condição de ter uma ferrovia Greenfield, que não tem essas amarras, porque ela vai ser 100% privada, nós entendemos que nós vamos ter condições de ter, até pelo próprio estudo que foi apresentado pelos idealizadores da ferrogrão, por quem estudou e apresentou o projeto da ferrogrão, eles mesmos mostram que é totalmente viável um frete muito menor do que é cobrado hoje pelos caminhões. Excelente, então. Muito obrigada, Edeon, por estar aqui com a gente. Bem rapidamente, qual que é a mensagem que fica aqui para a nossa audiência, para quem nos acompanha, qual a reflexão que fica para hoje? Nós temos que continuar insistindo na ferrogrão, ela vai ser a grande balizadora do valor dos fretes para o Brasil. Logística é fundamental para o país, então nós temos que dar um reforço muito grande ao Ministério da Infraestrutura, para que ele possa continuar desenvolvendo o trabalho que ele está desenvolvendo. E nós acreditamos que nós teremos um novo Brasil daqui a 10 anos. Muito obrigada, Edeon, até uma próxima oportunidade, um grande abraço, obrigada por nos atender e estar presente nessa edição do Agra em Foco TV Digital. Até a próxima. Até a próxima.